Olá, crianças! Tudo bem? Hoje vamos continuar a nossa atividade no livro Brincadeiras das Artes na Peira Azul, na página 28 e 29. Vamos conhecer a artista Sandra Aguilé. Olhem só a artista, certo? Observem as imagens das brincadeiras que elas mais gostavam de fazer. Pular amarelinha, soltar bolinha de sabão. É muito legal brincar, né? E vocês aí na sua casa, gostam de brincar de quê? Olhem só, qual é a sua brincadeira preferida? Desenhe na sua apostila. Pode ser com canetinha, com lápis de cor, giz de cera. Desenhe, faça um desenho bem lindo, tá bom? Tchau! Tchau! Tchau!